Cheguei! Bora! Bora ver a nova cor do Maverick? Chama! E olha só galera, o Maverick está aqui, certo? Pra quem não sabe que Maverick é esse daqui, gente, editor, faz aí um copilado desse meu carro novo que eu comprei ano passado e esse carro é simplesmente animal, olha aí. Chama meu filho! Durou um dia esse Maverick. Tá figa, irmão! O Maverick tá falhando, velho! É a bola dela! É a bola dela! Segura! Nossa senhora! Vai, 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 vai! Cês viu aí galera? É esse Maverick 4x4 é o Maverick V8, mano. Brabo! E ó, agradecer a esse cara... O mestre do YouTube mandou 2 reais. Fala mestre! Hoje lancei um cartela de ovos no Almoco. Tá porra, é o Bitela, é? O cara aqui, tanto foi você que me vendeu ele e você reformou ele pra mim. Você pediu pra trocar... Caralho, o Mares é muito gênio, né mano? Ele inventa as mentiras e o Renato cai, mano. Isso! Pra trocar e fazer umas mudancinhas, um negócio que ficasse com um cara mais de Maverick, né? Isso! Deu bom? Deu boa! E aí? Você lembra dele, né? Lembro! Era que cor? Vermelho! Vermelho, isso! É o Rolls Royce, né? Vamos agora então! Vamos ver agora! Vamos lá, amarelo! Vamos juntos! Vamos! Vai! Galera, essa é a nova... Já vi que é amarelo! Essa é a nova... Oi! Boa noite, Aruan. Qual é o whey protein que você toma? Mano, eu... Eu compro o da Dux. Dux. Ooooooo! Cacetada, moleque! Mano, olha isso! Olha isso! Mano, pena que não tem a luz aqui. Cara, não tá tendo luz aqui. Mas, mano... Ficou incrível, mano. Ficou, mano. Ficou, mano. Pena que vai estragar, né? Mas que cor bonita. Parece, combinou com o carro, mano. Que que eu falei, mano? Você queria fazer preto? Não, amarelo, mano. Eu ia fazer preto pra aproveitar lá o que tinha, né? Mas ele falou, não, deixa com cara de maverica. Eu falei, então deixa comigo. Amarelo, amarelo. Com certeza. Caramba! Não, ficou lindo. Maldonado vai acabar com esse carro rapidinho. Faz uma cor extravagante. Você acertou na cor. É, mas eu fiz uns detalhezinhos. Ele falou, ó. Posso fazer uma surpresa? Vai ser algo em torno de preto. Ah, mas preto? Eu tô enjoado de carro preto, velho. Tem muito carro preto, mano. Nossa! Ficou legal, hein, mano. Aí por dentro tá as coisas aí que agora elas vão ter que ajeitar por dentro, né? Olha, o cara pintou tudo, mano. Pintei a porta, a pantera vermelha, lembra? Agora é o Maverick é preto original aqui mesmo, né? Sim. Preto fosco, mano. E aqui, ó. E aqui, ó. Fizemos isso aqui, ó. Olha que legal, ó. Faixinha. V8, ó lá, ó. V8 4x4, gente. É, o Maverick original é V8 302, né? Aí ele é aqui no paralama. Só que como o paralama não tem mais a frente aqui, né? Por causa do para-choque modificado, cortado. Aham. Aí coloquei ele e lá no final eu escrevi Maverick Off-Road lá também, que ficou legal. Gente, olha que incrível. Então esse Maverick aqui, mano. Ele é esse... Olha a traseira dele como ficou, Thiago. Olha isso, mano. A traseira, a gente era... Aham. O cara tinha pintado em preto, aí coloquei as lanternas original. Ah, essas lanternas eu não tinha quebrado? Não. É, tava quebrada as lentes, né? Eu quebrei. É, essas aqui são outras, né? Comprei outras original em ótimo estado, é. Comprei outras. E aí aqui, esse embleminha é o que tava no carro. Não é o emblema de Maverick, mas ele é um emblema que fala que ele tem tração nas 4x4 americanas de um Jeep antigo. Ah, é? Aí eu deixei do carro mesmo, eu deixei. Que da hora, mano. Uma tampa do GT. Pra quem não entendeu o que o Maresi fez aqui, é simples. Ele comprou um iPhone 15 Pro. E aí ele trocou as peças do iPhone por outras peças de iPhone 15 Pro. Entendeu? Ele abriu o iPhone. Aí ele, ah, deu defeito na câmera. Ele pega outra câmera, ele taca lá. Ah, deu defeito na bateria. Ele pega outra bateria lá. Ele fez isso, tá ligado? E o trouxa do Renato tá achando incrível. Por isso que eu falo, nossa, o Maresi... Mano, o Maresi arrumou o boi dele, mano. Ele achou um otário pra ganhar dinheiro. Olha aqui, mano. Aqui o filetinho do GT. Deixei o para-choque do mesmo jeito. E aqui, na verdade, eu envernizei fosco. Salve, Caio! Como você vai andar muito na água, vai ter que lavar ele e tal. Aham. Se você pintar só fosco, ele mancha, né? Sim. Aí eu fiz um verniz fosco pra não... Gente, pra quem não sabe como tava o estado desse Maverick, coloca, editor, um trecho de... Detalhe que o estado já foi comprado assim, né? Esse Maverick tava antes da gente retirar o motor dele. Olha aí. Caio mandou um fial. Ô, meu pai! Nossa! Pizza! Saiu, louco! Olha a cor original dele aparecendo aí. Ele era... Ele era um bege. Era um bege, hein? Ele era um bege. Então, mano... Vai trocar todas as lanternas dele? Então, ó... Ai, o louco, Renan. Que dó! Olha... Olha esse cara! Vai trocar os espelhos do supervisor. Eu fiquei sabendo que isso aqui é do GT, ó. É, isso aí é do GT. Ó. Tem um podrinho aqui, hein? Então, mano, vocês viu aí como tava o bagulho? E aí, Tiagão? Eu gostei, né? Eu tinha visto pessoalmente que eu tava viajando e vocês foram pro... Pro acampamento sem você. Pro acampamento. Eu não vi o carro até agora. Esse bagulho pra andar é da hora, hein? É, mano. Olha aí. Olha o tamanho das rodas, gente. Olha só, mané. Isso aqui eu acho que foi... Marés, você acertou nisso aqui. Na frente também eu fiz um negócio diferente lá. Ah, você lembra que o carro não tinha grade, né? Não. Vamos ver. Mano, olha esse... Peraí. Olha esse amarelo, mano. Fala, Norbit! Oi! Cara, era bom, mas era terminar e a gente já tinha que ir pra ambulância, né, mano? A diabetes... A diabetes vinha na... Gente, olha só esse amarelo que coisa louca. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. Tu vai colocar no liquidificador... 200... Sei lá. Porra. 200 ml de leite... 150 de achocolatado... 3 Nutella... E mais 100 ml de whey. Porra! Como é que não vai ficar bom? Mano, ficou lindo. Tu podia colocar cocô lá dentro que você não ia sentir o cocô. Lindo! Lindo! Mano! Aqui na frente você tinha um capu do Maverick GT que você ia usar no outro. A gente inverteu, tirou o capu liso. Um capu com entrada de árvore GT fase 2. E eu coloquei o do novo aqui na frente e uma grade do Maverick americano. Essa grade é do Maverick. Com os milha aqui, assim, ó. Se você olhar aqui de baixo, assim, você vai ver lá. É só o amarelinho. É a grade do Maverick americano. Os milha americano. E ele tinha os pisos que eram aqui, lembra? Aham. Só parafusado. Eu ranquei os pisos que o original e coloquei os pisos que o americano na grade. E ele ficou com grade agora. Que da hora, mano. Era banguela a frente dele, né? Vamos lá. Era banguelona. Não tinha nada, né? Agora não é mais. Olha isso. E, gente, ó. Aqui... Olha aí, galera. Olha a frente assim, né? Olha. Então também o copse do motor. Deixa eu passar para baixo. Aí aqui o rei falou que queria o copse preto, né? Ah, não. Isso é. E até porque... Por causa da sujeira, irmão. Por causa da sujeira, né? É. Sujeira, é. Esse amarelo, como ele vai andar no barro, na trilha, ia sujar muito. Ele ficou assim, ó. Preto. Tá um pouco encoerado ali, mas... Ele tá sem motor. Agora a gente tirou justamente para pintar e a gente vai colocar full-tech nele, injeção eletrônica. A gente vai... Esse capuchero dele, né? Não. Esse é o capu que eu falei para você. Trocamos. Era liso. O capu dele tá lá, ó. Olha lá a cor que ele era lá. Ah, trocou o capu. Trocou o meu capu. As rodas da Ferrari aí. Você mandou com esse capu, lembra? Quando você tirou o motor? É verdade. Você tirou o motor, jogou o capu em cima e mandou. E não faz tanto tempo, mano. Faz um mês, um mês e meio. Você me pediu esse carro em 20 dias e eu fiz em 20 dias. Só que eu não peguei. Depois de 90 dias ele me pediu para entregar o carro. Tá me levando um churrasco, Tiagão. Tá me levando um churrasco. Tá me levando, hein? Mano, então que hora a gente vai... Ô, Gustavo! Gustavo! Que que você já tá correndo, filho? Vem aqui. Ó, meu filho. Vamos trabalhar? Tá chegando pra mim nos Estados Unidos? Estou trabalhando. Ah, chegou agora. Como que o motor não tá lá dentro? Se você tirou em meia hora, você coloca também. Meia hora? Duvida. 30 dias. Gustavão, como que tá a questão do motor dele para a gente colocar o V8? Então, galera, pra quem não conhece, Gustavo é meu mecânico. Como que tá a questão do V8 para a gente encaixar ali dentro? Estou montado. Sério? Aí a arma de sabor agora. Semana que vem eu já estou montando ele. Mas já chegou ou não? Não. Estava na retífica. Estava avisando o que na retífica? Revisando. Revisando, em geral. É, o famoso Jaque. Jaque tirou... Revisa. É. É. Então tá revisando o motor, mas semana que vem, né? É. Você falou? Chegou o motor de retífica. Mano, mecânica é igual pedreiro, gente. É. Não cai nessa não. Pintor, né? É igual pedreiro, mano. É igual pedreiro. Não vai. Não vai. Então é isso, gente. Quero muito agradecer ao Marese, que fez tudo isso, essa parada. Marese, valeu demais. Quando você precisar, é só falar comigo que eu estou, né? Comigo não tem. Vamos lá. Arruma um negócio igual aquele lá. Arrumei. Mas não quer tirar o escorpião do bolso, Dorri? E galera, para quem pergunta do Supra... Aí o Supra do cara comenta... Ah! Já tá... Já tá com o símbolo da árvore no meio! Mas não é possível. Impossível, cara. Oh, esse cara... Mano, esse cara gosta muito de você, né, Renato? Não, de verdade. Já tá com o motor, o símbolo da árvore no motor. Não, esse cara deve gostar. Ele é seu fã, Renato. Esse cara é seu fã. É muito fã. O pranho, ó. Tá quase pronto. Olha aí, ó. Eu coloquei até a capinha do meu dois. Já tá... O dono pediu, né, Renato? O dono pediu. Esse aqui, ó... Seu Fábio, sei que esse Supra aqui tá quase sendo meu. É? Ah! Brasil! Cara, vou te falar a verdade. Ou ele não tem nem coragem mais de mentir, né, chat? Porra, vai tomar no meio do teu cu, vai, Renato. Mano, falta o quê, velho? Não, me explica. Cara, mano, como é que ele tem coragem de mentir, mano? Porra, viado. Cara, a cara nem treme, né, de tanto que mente. Cara, é só pegar e falar que é teu, mano. Todo mundo já sabe, Renato. Todo mundo. Cara, alguém tem alguma dúvida que esse carro não é dele, pelo amor de Deus? Porra, mano. Cara, se duvidar... O nome do emplacamento já deve estar no nome dele. Fala! Fala! Não, 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 tô fora. Cara, não, se liga. O nome do... O documento do carro já deve estar no nome dele. Já deve estar passado tudo pro nome dele, mano. Eu acho que a única coisa que falta é ele botar as rodas e sair andando. Bonito, hein, Renato? É. Se eu falar pra você que esse Supra aqui tá quase sendo meu. É? Falta isso. Aí depois... Aí depois... Eu tenho que ouvir de vocês. Eu tenho que ouvir de vocês. Aí era uma... Mas o Renato falou tal, tal coisa. Porra, mano. Olha isso aqui, velho. Olha de quem você tá falando. O cara tá enrolando vocês faz um ano. Falando que o carro não é dele, mano. Ah, dá licença, cara. Dá licença, velho. Como é que você quer que eu confie nele em algum... Mano, qualquer coisa... Qualquer coisa que o Renato fale, eu vou duvidar. Eu vou duvidar. O cara é o mais mentiroso de Londrina, mano. Isso aqui, ó. Falta só ele me pagar. Hã? Falta só ele me pagar, Thiago. Não, o cara aí tá vendendo, mas ele tá pedindo um preço... Mas cadê o Supra, não? Eu não tenho o Supra. É no Eclipse. É, eu tenho o Eclipse. O Supra, o cara quer muito caro. Ele tá pedindo esse carro quase um milhão. Mano, vai tomar no cu, mano. Supra. É no Eclipse. É, eu tenho o Eclipse. O Supra, o cara quer muito caro. Mano, tá escrito RG. Caio mandou dois reais. Fala, Caio. Juan, mano, eu sou muito seu fã. Tá escrito RG e o símbolo da árvore. E o cara fala que tem outro dono. Para, mano. Para. Cara, tipo assim, velho. É nisso que vocês confiam, né? E ainda depois vocês ficam puto por eu brigar com ele. Porra, vai tomar no cu, cara. Não existe isso. Ele tá pedindo esse carro quase um milhão, mano. Tá, porra. É, mano, tá. Hã? Ou um pouquinho mais, velho. Não, mas eu que tô arrumando tudo. Eu tô pagando os bagulhos? Tô pagando, mas... Ué, mas a oficina não é tua? Depois ele vai pagar, não é? Do cara, né? É, enfim, galera. Então pode ser que esse Supra realmente seja meu um dia. Tô tentando... Tá negociando. Vamos ver se vai dar certo. Tá quase, tá? Tá. Agora tirando essa mentiraiada... Tirando essa mentiraiada do foco. Vamos lá. O carro tá ficando bonito, tá? Isso não podemos negar. Vamos fingir que o carro não... Que o carro não é dele, chat. Tá, o carro tá ficando bonito. Porra, olha só. Olha essa caixa que bonita. Turbina e tal ali no canto. O esqueleto do motor tá bonito pra caralho. Tá bonito demais. Eu não sei se, tipo assim, tá mais bonito que o R34. Que ele vai dar menos problema que o R34, eu tenho certeza. É óbvio. Não tenha dúvida. Tanto é que reposição de peça é muito mais fácil do que o RB26 lá. Só que, porra, o carro tá ficando bonito. O carro, porra, 2JZ. Eu nem sei quantos cavalos tem esse porra desse motor aí do caralho. Mas, nossa senhora. Tá da hora. Tá foda. Tá foda. Tá bonita. E, mano... Até a cor tá maravilhosa. Supra pra mim. Tem que ser preto mesmo. Porra. Ó. Supra preto. Cabô. Cabô. É isso aqui. Tem que ser preto, meu querido. Coloca aqui, MK4. Porra. Que delícia, mano. É isso. Tem que ser preto, Supra. Puta que pariu. Olha que coisa linda. Que espetáculo, mano. Que espetáculo, mano. Repetaculê, mano. Olha. Nossa senhora. Que isso. Dá lista. Tem que ser seu. O cara olhou pra ele e falou assim. Não. Faz como se fosse pra você. É. Você faz essas técnicas também? Lógico, cara. Isso é técnicas de venda. Ah, é? Faz como se fosse pra você. Aí você olha e fala. Não vou conseguir te entregar o carro. Vou ter que ficar com ele, cara. É, mano. Foi enganado. Foi enganado. Foi enganado. Com certeza esse carro vai ser assim. Foi enganado. Em breve, galera. Eu também vou trocar esses pneus aqui, tá ligado? Vou trocar uns pneuzão maiores. De trilha mesmo, tá ligado? Esse aqui é de trilha. Mas eu vou trocar uns mais grossos. Mais arco. A gente tá vendo. Um papel de store. Lembrando. Olha aqui, mano. Que estoque de pneu, Thiago. Pouca coisa. Graças a Deus. Muito pneu, hein, mano? Lembrando, galera. Você que tá precisando aí, ó. De pneu. Seu carro pra sua moto. Até pro seu carro. Off road. Tá ligado? Se você tem um Jeep, Maverick. Qualquer coisa aí que vai pra trilha. Moto de trilha, motospeed, tudo, mano. Eu digo pra vocês a Pneu Store, galera. Não adianta. É líder de venda número um do Brasil. Tanto de venda e tanto de confiança. Porque lá você compra. Fala, Jefferson. A rua quem confina no Renato tem só 10 anos. Relaxa. É, é, é. Ele realmente chega na sua casa, tá? Vou ficar quieto. Eu vou me abster disso. Eu não quero xingar ninguém. O pneu Store. Fala. Diz ele que não é dele o Supra. Mas presta atenção dele. Falando que tá pagando o motor. KKKKK. Procura o Supra do dono da... O Supra não é dele. O Supra não é dele. Mas ele mudou a cor. Ele mudou o motor. Ele mudou... Mano, ele mudou as lâmpadas. Ele mudou tudo do Supra. Lembrando que tá tendo um super descontão. De 15% de desconto no Pix. Ou seja, se você estiver no pataco mesmo. Você vai ter tudo isso de desconto no Pix. E você pode usar ainda mais 5% no meu cupom. É só digitar lá cupom RG. Só digitar RG você já ganha 5% e é acumulativo. Ou seja, tem mais ainda de desconto. Mas você fala, Renato, tô falido igual eu tô. Isso aqui saiu raro pra mim. Se ele tiver falido, você pode parcelar em até 12 vezes. Sem juros no cartão de creche. Ou seu cartão de creche. Mano, eu não confio em nada no que esse cara fala, mano. Não dá, viado. Meu Deus do céu, mano. Ô, cara. Ô, eu de verdade. Eu já vi muita gente que mente nesse YouTube, mano. Porra, muita gente, mano. O que esse cara mente é sacanagem, viado. Ele é muito descarado. Vai cantar, irmão. Ponto aqui. Ponto aqui. Dois, galera. Se precisar de pneu, compre na Pneu Store que não adianta. É líder número um de vendas. Melhores preços. Se você... Não, 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 não. Eu vou... Alguém... Ainda tem alguma dúvida que o Supra não é do Renato? Pronto. Eu acho que é. Eu tenho certeza... Que o Supra... É dele. Eu acho que não é dele. Pronto. Enquete iniciada, vai. Comprar, realmente, aqui em casa. Não é isso. É nóis Pneu Store. Vamo junto, hein. Preciso de pneu pra cá. Galera, então esse é meu Maverick. Essa é a nova cor amarelo. Coisa mais linda. Eu tava sem um carro amarelo na minha garagem. Tava na hora, né, mano. Dá uma mudada de cor. Que eu só tenho carro vermelho, ou azul, ou preto. Mais nada. Então, tava na hora de um Maverickão 4x4. E ainda mais dessa cor amarelo. Então, mano, creio que em um mês, 40 dias, a gente já monta ele. E aí, ele volta pras pistas e aguarda os conteúdos. Marais, mais uma vez. Obrigado. Valeu, mano. É muito isso mesmo, né. Se o Renato falou que eu tô... Se o Renato falou que ele tá falido, imagina a nossa. Falem aí pra mim, molecada. Se o Renato tá falido, você tá o quê? No fundo do poço? Deveno serás até aos cabelos? Cara, não sei. Muito obrigado mesmo. De coração. Se o Renato tá falido, eu tô debaixo da ponte. Chama. Marese, galera. Ele é o cara que eu chamo quando eu quero comprar umas coisas diferentes. É o Marese. Ele também, lembrando que o Marese tem um canal, galera. Vou deixar aqui na descrição o canal do Marese. Vai lá, mano. E já segue ele, que é só ele que tem essas coisas estranhas, mano, vendendo. Então, segue o Marese aqui na descrição do vídeo. E, mano, tamo junto demais. Vamos agora esperar a montagem do Marese que vai ficar mais. Então, e se gostou do Marese, deixa o like. Tamo junto, velho. É nóis e... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.